Nós vamos agora trazer mais informações do futebol aqui no Jornal da Pampa, porque o Grêmio já está aqui, né? E já está em campo em Salvador, onde enfrenta o Bahia daqui a pouquinho. A bola rola às 7h15 da noite e decide o futuro tricolor na Copa do Brasil. Sem nenhuma vantagem, o time de Renato precisa buscar o resultado fora de casa. Foi com o clima de mistério que o Grêmio encerrou a preparação para enfrentar o Bahia. Durante a semana, a ideia passada pelo tricolor foi de jogar com o que tem de melhor. Para isso, Everton viajou em meio a rumores de propostas pelo atacante. Tudo para buscar a classificação e não repetir os erros do primeiro jogo. Empate em um a um na arena. A gente começou bem contra o Baiana, a gente fez o gol cedo e a gente teve chance de matar o jogo. E aquele gol no segundo tempo nos prejudicou e a nossa equipe deu uma sentida. Mas é uma coisa que não pode acontecer nessa quarta-feira. E a gente entra focado, concentrado, a gente sai daqui com um bom resultado e classificado. Jogar aqui na Forte Nova é sempre difícil, contra o Bahia muito bem organizado, muito bem montado pelo professor Roger e com jogadores de muita qualidade. A gente espera ser um grande jogo, um grande espetáculo para todo mundo. A eliminatória está em aberta e a gente vai fazer o nosso melhor, o nosso possível para conseguir essa classificação, que é muito importante para a gente. Além do empate na partida de ida da Copa do Brasil, o Grêmio já enfrentou o Bahia outra vez neste ano. Foi pelo Brasileirão, no dia 1º de junho, e derrota do Tricolor Gaúcho. Daquela vez, o jogo foi no estádio Pituassu. Agora, o Bahia mandará a partida na Arena Fonte Nova. Lá, o Grêmio vai enfrentar um problema já recorrente. O gramado do palco da partida está prejudicado. No final de semana, o local abrigou um show em Salvador. Isso aí não vai ser nada para a gente. Devido a do gramado, a gente tem que se adaptar o mais rápido possível. Se ele for bom, se ele for ruim. E se ele for bom, ruim, é para os dois lados. É agora, às 7h15 da noite, a bola rola para Bahia e Grêmio, em Salvador. Após o 1x1 no jogo de ida, qualquer novo empate leva a decisão da vaga para os pênaltis. E aí